Salve torcida do São Paulo inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro das últimas notícias que trazemos para você. Principal torcida organizada do clube se pronuncia depois de derrota na final da Sul-Americana. Depois de passar por um bom momento no campeonato brasileiro e se recuperar de uma sequência de altos e baixos, conseguindo duas vitórias consecutivas na competição, o São Paulo foi até Córdoba, na Argentina, para disputar a final da Copa Sul-Americana. Diante do independiente Del Valle, do Equador, o tricolor paulista saiu derrotado por 2 a 0, aumentado seu G1 de 10 anos sem títulos internacionais. A derrota, por consequência, rendeu uma série de críticas ao elenco são paulino e ao trabalho feito pelo técnico Rogério Seni, vindos da torcida e também de expoentes da imprensa. A principal organizada do clube do Morumbi, a independente, se posicionou oficialmente depois do vice da Sula e fez cobranças através de uma nota, divulgada na noite da última terça-feira, 4, em suas redes sociais. Antes de continuar o nosso vídeo peço que deixe o seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no tricolor muito. Obrigado! A organizada criticou o elenco e que sabe da existência de patifarias internas, especialmente de jogadores com longo tempo de casa, mas o nome de nenhum jogador foi citado. Um dos que pode ter sido impactado é Luciano, que tem seu nome cantado todos os jogos no Morumbi. Agora, segundo a torcida, não cantaram mais para nenhum atleta até o final da temporada, nosso pensamento é a garantia da Série A. Depois disso, parceiro, a lista será pesada. Já sabemos de patifarias internas de elenco, novamente. Pior, com longo tempo de casa. F asterisco asterisco asterisco, agindo como mercenários. Não respeitando quem se sacrificou para a Argentina. Não cantaremos nome de nenhum jogador até o final do campeonato. E aí, torcedor do São Paulo, sua opinião é muito importante, o que você achou disso? Coloque a sua opinião aí nos comentários, é muito importante para o clube. Já já trago mais uma Notícias do São Paulo para você. E aí, torcedor do São Paulo para você.